Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril, e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de H111, galera, eu tô dando continuidade, eu tô vendo um player ali já. Eu tava vendo um player com a zumbi andando. Hello, Thailand. Oh, hello. Hello. Hey, hey, Thailand. Você quer ver meu amigo? Ah, meu amigo. Ok, então pressa F6 se você é meu amigo. F6. Let's kill the zumbi here. Woo! Yes. Tá me dando uma pia, é isso mesmo? Ok, mano, so, do you wanna be my friend? 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 Huh? I, I, you're my friend? Yeah, yeah, yeah. Ok, ok. Ok, pressa F6. To the friend ship. F6. F6, man. Thailand. F6, Thailand. Thailand, Thailand. Thailand. F6. F6. Come on, let's go. Ok, ok. Oh, oh, my God. Thailand, F6. Thank you. Thank you, man. Oh, yeah, let's go. Let's go. Acabei de fazer um amiguinho. Thailand. Over there, over there, over there. Here, here, here. Oh, my God. Oh, my God. Over here, Thailand. Over here. There's a player here. Hello. 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 Hello, man. Come here, my friend. Where are you from, my friend? Where are you? Hello. Caralho, eu preciso pegar esse pulo. Tá com uma snipe, cara. Come here, man. Eu vou te matar. O que ele tá fazendo ali atrás? O que ele tá... Caralho, ele tá de snipe ali. Ui. Ai, filhado. Vem, filhado. Vem, viado. Vem, que eu quero dois snipers. Vem. Vou correr atrás dele. Vem. Vem, teu merda. Vem, que eu vou te pegar. Caralho, pena que eu não tô com um arco e flecha, cara. Pena que eu não tô com muita flecha, cara. Hey, man. Come here, man. Come here, man. Caralho, eu tô errando todos os tiros nesse put... Bora. Entrou pro mato. Entrou pro mato, safado. Vem cá, cara. Vem cá, cara. Tô com uma flecha aqui pra fazer... Hey, man. Stop, 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 just give me a weapon, give me a weapon and I'm gonna kill you. Stop, 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 stop. Porra. Cadê ele? Tá ali na frente. Filha da puta. Tem que parar pra fazer flecha, cara. Caralho, mais flecha. Caralho. Vou tirar essa flecha da mão aqui pra correr atrás dele, cara. Eu vou correr atrás desse put... Agora. Ah, vou. Ah, vou correr atrás de você, gringo. Hey, gringuei. Come here, man. Porra, o cara não para de correr, velho. O cara tá com arma, mas não quer encarar? Porra, o que é isso? Stop, my friend. Stop, man. Dois speak English? Caralho, velho. Gnox? Dois speak English? Magic English? Yeah, eu do. Okay, so stop, man. I'm not gonna kill you. I just want your weapon. I'm not gonna stop, dude. Just give me your weapon, man. I'm gonna run like you, sepping bolt, man. Just give me your weapon, man. Just give me your sniper. Really? I just want your sniper. I can't give you my sniper, dude. Yeah, okay, let's trade. This is my pride and joy. Give me your sniper and I give you... I'll take pride and joy away from him, man. Give me your sniper and I'll give you more ammo. I have ammo, pistol ammo here. Just give me your sniper. Come on. You want a diaper? Is that what you said? A sniper. Your sniper. Only the sniper. Why do you want my sniper? Because I have bullets for your sniper, man. Give me your sniper. Negociando com, cara. Okay, that doesn't make sense. Where do I get out of it? I'll give you all my stuff that I have. I have more 9mm ammo, 0.45. I'll give you all the ammo I have. I just want your sniper. I don't want that. I just want to keep my sniper. Come on, man. Come on, man. Really? Really? Give me a sniper, man. You can live with that one. Come on, man. Give you a sniper, man. Come on, man. Okay. Come on, man. I don't want to kill you, man. Come on. Do you want to leave or not? Do you want to leave or not, man? Come on, my friend. Hurry up, hurry up. Answer. Come on, man. I'm getting close to the guy. Come on, Nox. Come on, Nox. Come on, Nox. I'm going to kill you. Tell me if you're still going on. Come on, Nox. Come on, man. Why do I not see you? Why are you invisible? What? You're invisible. Oh, man. I can see you. Really? Oh, fuck. And the bug is again. I can see you. Maybe if you log and log in. No. Do you receive punch or not? Do you receive punch? Caralho, que gringo safado, cara. O cara não sangra. Do you receive damage or not? No, you're invisible. I can't even see you. Fuck. Fuck. What? You received damage or not? Not. I'm 100%. Wow, wow, wow. Wow. So, stop, 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 stop. You're not going to log in. Stop, stop, stop. 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 Eu nunca vou parar! Eu dei várias bachadadas nele, vocês viram? E ele não morreu. Não saiu nem sangue, ele destaca 100% de vida. Porra, aí é escroto, cara. Que bug bizarro é esse? Caralho, eu vou correr atrás desse puto agora de novo. É uma perseguição que não acaba nunca, tipo... Eu tô acertando nele, mas não acerto, tá ligado? Eu dei várias bachadadas e ele tá morto. Ou tá sangrando, ele tá 100% de vida. Ai ai, tudo bem. Paciência, cara. Eu acabei percorrendo o maior tamanho aqui pra poder pegar o sniper desse cara, velho. E nada disso, nada de sniper. Vou passar correndo atrás desse cara aí, pra ver se eu consigo fazer com que ele se canse. Ou se ele para e de repente eu mato ele. Deixa eu ver se vai dar tempo pra ele fazer isso. Ah, ele tá com uma snap na mão agora. Ela tá com um machete na mão. Porra, que bizarro, cara. Aí ele falou que eu tô invisível. Esse bug aconteceu já e não é a primeira vez que eu ouço alguém falando. Teve um outro gringo que falou comigo no jogo. A gente teve que dar logout e o login pra poder voltar a aparecer. Tô correndo pra caralho com esse gringo aqui. Que estranho, ele falou que eu tô invisível, cara. Eu dei muita porrada nele. Tinha que tá morto. Bug, bug do invisível. É o charo invisível do H1-Z1. Onde que ele tá querendo ir, cara? Onde que esse cara tá indo, velho? Será que ele sabe pra onde ele vai? Eu tô indo atrás dele. A gente já tá quase chegando em... Eu te matou, cara. É, você tá invisível. Isso é ótimo. Man, isso é um bug, mano. Eu tô gravando isso. É, eu tô gravando isso. E essa é a segunda vez que aconteceu pra mim. Invisível... E meu amigo também foi invisível. F***. É, isso é f***. Vou gravar e fazer isso pra pessoas. Isso é f***. Isso é inf***, porque eu te mato e eu tô invisível. Você não pode me ver. Sim, e eu preciso pegar minha c***. Sim, isso é ótimo. Ok, mano. GG, mano. Obrigado pela arma, por exemplo. Eu só pedi pela arma, por exemplo. E você não me deu. Ok. GG, mano. Sim, mas você é invisível, então... É não GG. Não tem jogo. GG para a arma. A arma é sempre GG, mano. Começam. Ah, cara. Não é minha culpa, cara. Ei, você iria relojar e eu iria lutar com você. Você iria ser um noob na minha cabeça. Eu vou ligar e ligar, cara. Para que você possa me ver. Espera um segundo. Espera um segundo. Eu acho que ele vai morrer. Eu sou noob agora. Você está lá? Você está lá? Vem lá, gringuei. 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 F***, cara. F***, cara. Ok, até você. Consegui a sniper do cara. Finalmente. Percorri um caminho do caralho para pegar a sniper do cara. Mas vocês viram que estranho isso. Primeiro, o dano do machado foi estranho. Eu dei muita machadada nele e ele não morreu. Não sei se fosse o suficiente de machadada. Tinha que ser tido mais machadada para ele morrer. Mas ele não sangrou. Eu perguntei para ele se tinha tomado dano. Ele disse que estava com 100%. Ele podia ter mentido também. Ele falou que eu estou invisível. E isso é verdade, cara. Está acontecendo muito isso. De ficar invisível. Eu espero que eles corrijam esse bug logo. Porque se for assim, cara. É uma desvantagem para os outros jogadores. Inclusive para a gente. Que quando está visível para os outros. Invisível os outros. Bem mata a gente, tá ligado? É uma merda isso. O que é que eu tenho aqui? Estou pegando mais munição de 380. Daqui a pouco eu vou achar uma mesa. Se eu achar uma mesa vai ser GG, cara. Para poder refazer essas pistolas. Essas munições aqui para munição de sniper. Uma machadinha. Uma machadinha muito boa. Ok. Ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vocês não vão acreditar, cara. Outra sniper. Eu andei isso tudo por causa de uma sniper. E tem outra aqui. Caralho. Não creio. Não creio. Essa está 694. Essa está... 825. Cara, estou com duas snipers agora. Jesus. Bota as duas na mão. Cara, estou com duas snipers. Vocês não vão acreditar, cara. Olha que coisa, né. Matei o cara por causa da sniper dele. E aqui na frente eu acho uma sniper. Oh, desgraça. Coitado. Oh, paciente. Esse é o jogo. Emergency Radio. Vou ligar o rádio só para ver que tem alguém falando comigo aqui. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Vocês estão no H1Z1 Radio FM. Welcome to the... Rick Station. Rick. Oh my god, Rick. Hey. Rick. Daryl. Come here, Daryl. Rick. Oh my god, Rick. Oh my god. It's already... It's really Rick. Oh my god. Rick, it's me. Michona. Fuck me now, Rick. Fuck me now. Love you. I always loved you. I love you more than my katana. Rick, do you wanna have sex with me and my katana? Tres, help. Tres, help. Hello. Hello, hello, hello. Previously on AMC's The Walking Dead. Please, send help. Help? Do you need some help? Help. I'm by the governor's house. I'm in the guest house. There's a guy on the roof of the governor's house. With a sniper rifle. He's trying to kill me. Come on, man. Fight, fight, fight. I'm sorry. The guy's house is on. Show of the ball. You better fight. Well, what guns do you have? And that's it. I'm up in Ranchito. Me too, man. I'm near Ranchito. H4, H4. Hey guys, you know... H3. There's a new bug on H111 that's invisible. To get invisible, you know? It's like... Other players can't see you. That's fucked up. I'm in the... Pleasant volet. Come on, Pleasant volet. Ahhhh... What do you want? What do you want? Come, Pleasant volet. Ahhhh... I don't speak French. Ha, 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 ha. The flag is so real. We're friendly. Come, Pleasant volet. I'm from China. 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 These guys are talking a lot of shit. Well, all right, guys. I've achieved what I wanted. I've achieved too much. I've achieved two times what I wanted. Sniper. Caralho, man. I killed the guy because of the sniper. Now... The guy died. I was invisible to him, right? I hope I don't get more invisible to anyone. Nessa porra. Opa. Não sei. Eu tinha pensão que eu tinha ouvido o play, mas acho que não. Bom, galera. O vídeo tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se puder, cara, deixe o seu like. Ajuda bastante. Se possível, compartilhe, favorite com os seus amigos. E se inscreva no canal pra continuar acompanhando a série de H111 e outros jogos que vem por aí. Muito obrigado e um forte abraço, meus amigos. Tchau, tchau. E aí